Mas não lembro se foi a mesma época, acho que não, porque geralmente vai ao fim do ano, né? Foi gravado no parque mesmo? No parque, no parque, então assim que aconteceu, tava, acho que era um feriado, sei lá, e tava tendo várias coisas, inclusive teve uma, tava tendo um desfile assim de roupas tradicionais e tal, perguntando se eles topavam participar, eles topavam participar, então a gente conseguiu ainda filmar no parque um monte de gente com roupas tradicionais, meio de samurai e tal, então foi bem legal, foi bonito pra caramba. Essa é a música Silent Call, depois eu posso tocar mesmo, né? Toca pra mim, então agora que eu já toquei pra você. É, vou tocar então pra você, peraí. Assim. I found myself lost in this sweetest night Sunsets crying in the sky Suddenly I see a new horizon Then I began to wonder why Will they sun rise? Sound the trumpets of the dawn Far away For a while I hear the angels silent call Oh, oh, oh The silent call All the answers to this dubious mystery In the magic midnight sun I got an old bag full of recent memories I got an old bag full of recent memories I got an old bag full of recent memories Far away as the terrifinal Far away For a while For a while Oh, spread my wings and fly Only guided by our fate Through the darkness I lie I have no eyes It's always the same It's always there Oh, night and day Oh, the silent call Oh, the silent call Oh, the silent call Oh, the silent call This reverb was to São Paulo, right? Oh, I like reverb But I like it too If you don't have it, you complain I complain, I like it Defenderam my little girl here You encheu de azulejo here I'm a little azulejo You, do you between, right?